Nessa edição especial do Jornal das 10 sobre o Pará, é claro que os ritmos do Estado não poderiam ficar de fora. Grande parte da riqueza cultural paraense está nos sonhos e batuques. O que você está descobrindo aí, André, dos ritmos paraenses? Olha, aliás, a cultura brasileira é exuberante, é sortida. Agora, o Pará, com todo respeito, a gente precisa fazer essa ressalva, é um capítulo à parte, especialmente nos ritmos. Vamos conhecer melhor o que emana para o resto do Brasil e do mundo a partir dessa parte da Amazônia. No Pará, ela é conhecida como a diva do Tecnomelody. A sonoridade é nova, surgiu na periferia de Belém. A história toda começou com o Tecnobrega, eu digo que o Tecnobrega é o grande pai de tudo. Foi quando a gente começou a fazer música eletrônica na Amazônia. Música eletrônica, sim, mas misturada com ritmos bem paraenses. Essa aposta inusitada vem agitando a cera musical dentro e fora do Estado. O Tecnomelody é um ritmo que não tem ainda gravadora, não tem grandes empresários por trás. Agora que está começando a despertar até o olhar do show business. E é muito bacana também, Jalília, essa coisa de ter um público popular, porque veio da periferia, mas atingiu o público culto, os formadores de opinião, a galera mais hype, underground, moderninha. Então é muito bacana. Eu não vejo nenhum outro estilo no Brasil que tem essa identidade de conquistar todos esses guetos. O ritmo que vem de Bragança, no Nordeste Paraense, não tem a pretensão de conquistar o Brasil, mas mexe com a rotina da cidade durante a festividade de São Benedito. É aqui que se canta e dança a marujada, um ritual de agradecimento ao Santo Preto. Tradição que se originou nas senzalas com os escravos e atravessa as gerações. O som originalíssimo que sai das guitarras dos mestres da música amazônica é mais dançante. Aqui a guitarra elétrica faz sempre o solo. O gênero, também conhecido como lambada instrumental, se inspira em ritmos caribenhos, como a cúmbia e o merengue. Outro destaque musical no Pará é o arraial do pavulagem. O grupo divulga a cultura de raiz feita na Amazônia. Ajuda a manter viva a tradição dos folguedos do boi bumbá e das folhas de santo típicas do interior do estado. E sempre arrasta multidões quando sai às ruas de Belém. Nós temos um pé na tradição e o outro pé no contemporâneo e a cabeça está no futuro. Mas foram os índios que deram origem a uma das manifestações mais representativas da cultura popular paraense, o carimbó. Um ritmo pai d'égua, como se diz para tudo, que é bom demais aqui no Pará. Tambores, instrumentos de percussão, sopro e cordas são usados para dar marcação ao ritmo contagiante. Os versos são simples e se repetem. Revelam a rotina do caboclo amazônico. O grupo Sankari, formado por músicos e dançarinos, é um dos mais conhecidos em Belém. A gente apresenta aquele grupo de carimbó tradicional, mesmo aquele carimbó de raiz. Só usamos instrumentos rústicos. Com tantos ensaios em família, Rodrigo não tinha como não entrar nessa roda. O tocador de maraca tem só nove anos. No currículo, muitas apresentações. A gente vai tocando, toca, toca, depois sopa, depois para, depois volta de novo. É assim o melhor. Carimbó é bom. É bom para a saúde. Você toca carimbó, você fica alegre. O seu espírito se eleva. Carimbó é tudo na nossa vida. Estação das Docas parou agora, porque o Jornal das 10 trouxe para cá, especialmente para você, o Sabor Marajoara, que é um grupo folclórico que resgata as raízes culturais do Pará. O coordenador Tiago Rocha está do meu lado. Qual o trabalho de vocês, objetivamente? Bom, o Sabor Marajoara tem 22 anos de existência, trabalhando na divulgação, principalmente no resgate da cultura popular paraense. A gente tenta, acima de tudo, trabalhar o que há de mais tradicional no estado do Pará, cultura ribeirinha, cultura florestal, e trazer para o público o que tem de melhor nos ritmos paraenses. Você acompanhou a reportagem, a gente mostrou vários ritmos aqui. Eu queria que você, agora, nos desse uma aula com outros dois ritmos que a reportagem ainda mostrou. Pode ser? Pode ser, só se for agora. A gente vai dançar, a partir de agora, a dança do Xote, que é uma dança muito importante, e ela tem origem bragantina, no nordeste do estado do Pará. E ela nasceu nessa região. Vamos lá. Xote. Vamos lá, vai parar tudo para tocar o Xote. Muito bom. Xote. O povo aplaudindo aqui do lado. É, é de graça, pessoal. O Jornal das 10 é cultura. É cultura paraense. O Xote Bragantino, ele faz parte de uma grande manifestação que tem mais de 100 anos, que é a Marujada. E esse Xote, ele é tipicamente popular. Por quê? Porque ele resgata as três raízes, ou os três braços culturais que existem aqui no nosso estado. O negro, o europeu e o índio. Agora vamos para o ritmo que você vai escolher para encerrar o Jornal das 10, para rodar os créditos. Beleza. A gente vai apresentar agora um ritmo que, inclusive, durante algum tempo, durante o período da escravatura, ele foi quase que esquecido e exprimido pelos europeus, que é o Londo Marajoara dos negros. Enquanto você orienta o seu grupo a tocar, eu já vou me despedindo dos amigos do Jornal das 10. Olha que legal o povo aqui que chegou para acompanhar o encerramento do Jornal das 10 com sabor Marajoara. Muito obrigado. Um boa noite amazônico e com esperança para vocês. Música Música